Salve, salve rapaziada, vídeo novo começando, vai deixando o seu like, se inscrever no canal, ativando o sininho para receber notificação de vídeo, mano, e me siga no Instagram, rapaziada, que tá aparecendo aí na tela, demorou família, os dez primeiros que me sigam no Instagram do videozão passado, rapa, vai tá aparecendo aí na tela, mano, isso aqui vai tá aparecendo no próximo videozão, já colhe no meu Instagram e me segue, fechou família, dá uma atenção, mano, como que nós tá hoje, tamo aqui com os parceiros, papo de hora. 4 da manhã, e se liga, já tamo com as naves aqui fora, parceiro não, papai, papai, rapaz, tem que falar papai, se liga, mano, vocês já viram pelo título na thumb aí, e hoje nós vai tá indo lá buscar uma Saverona nova aí, o que? A Saverona, a Saverona, a Saverona, a Saverona, a Saverona, quem vai bancar isso aí? Você? Eita, rapaz, 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 vou botar a mimirinha, falou, falou, falou. Aí, ó, o cara que faltava aí, ó, tá chegando ali, com um capacetão de alvo dele, ó. Ah, não acredito, vou jogar uma gaga rápida. Mas tá indo bem de manhãzinha, rapaz, porque, mano, é longe, tem que até atravessar de balsa lá pra chegar no site do cara, mano, e é uma caminhada daqui lá, hein, mano, se liga. Ô, Zói, só achei esse, parço. Ah, lá, 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 lá. Nossa, é porque tu não lava rápido, mano. Nossa, bonito esse, hein. Deixa eu levantar aqui a viseira. Ó, bonito, hein. Bom, é o do Rick que nem a viseira não tem, ó. Tá desvelhecendo? Vai daqui pra lá, sem nada. Aqui é um mosquito. Aqui que eu prontei no cabelo, Vitinho. Baixa esse farol aí. Farol. Eu capotou um caminhão de maquininha ali, se você quiser desgracê. Foguinho, mano. Eu faço pra você. Vamos aí, mano, que a caminhada é longa, mas não é perneto. Eu sabia que vai pagar a pita. Ixi. Olha. O que que falou aí, ó. Tá com medo. É, né? Você não fala pro cara que você pediu pra mim te dar banho, né, Vitinho? Ih, sai fora, que não tinha... Aí, ó, sai. Olha. O papai dá banho em mim. Vap ainda, passa logo a Vap nele. A Vap, dos dois lados, da frente inversa. Ixi. Tá limpada, boa. A frente inversa. Você fala que sua alma tá pura agora. É, fi. Chega essa alma do corpo. Rapaziada, pra mim aqui você está com os poderes, hein. Aí, aí, meu Deus. Só o poder de Hogwarts. Nossa senhora, só... Rapaziada, é o seguinte, mano. Os Harry Potter. Vamos tá indo comprar o saveirão lá, mano. Provavelmente em sabadeira aí, sai o vídeo explicando o porquê de nós tá indo comprar essa saveira. Se você me segue lá no Instagram, você já viu, né? Se você não segue, vai lá pra você ver, mano. Ficar sabendo aí antes do videozão, certo? Não tá encostando lá. Não, errado. O bagulho é longe demais, que não é a chance da saveira aí. Longe demais. É meio metro de km só. Bonito demais. Parece você aí, que é aquele cara. Cerela isso daí, maluco. Ó, filho, né? Tá de 150, né? De 300, não é, os caras. E tá o desacato ainda, ó. Sem desacato, ó. Desacato. Essa aqui tá cansada, hein, bicho? No bolso. É, também tem aqui. Ó o tamanhozinho do meu dedo. Depois você vê no vídeo. Ixi. Parece um pigarro. Parece um cigarro, na verdade. Rapaz, o farol tá alto aí das motos. Opa, tem que estar, hein, meu fratão. Pode ser apagar o que acontece, mano. Mas é isso, rapaz. Escurezinho. Mano, vamos tá acelerando aqui. Hora que nós paramos num posto aí, mano. Pra abastecer os bodes, eu volto aí com vocês. Certo, mano? É nóis. Aí, rapaziada. Papo de umas 8 horas da manhã já, mano. Passou umas horinhas aí, nós andando. Paramos nesse posto aqui pra tá dando aquela completada no tanque. Porque nós já tá quase chegando, rapaz. É a segunda já, ó. Ó, é a segunda. Segunda. Eita. Foi mal. Toda hora que para, filho. O Ariel já mata uma gelada. Nossa, que joia. Logo uma loira. Eita, loira. Nossa senhora. Desce dessa merda aí, cara. Não. Eu não desço, cara. Não. Eu sou doido. Ô, miséria. Ô, miséria. É o tremendo a pede buscando o contato, hein. Vambora aí, mano. Os caras rapaz. É, Luka. Passou só uma escula de dente. Minha tela aqui deu pra fazer um problema na minha tela. Uma pastinha. Uma carroça, hein. Uma pastinha de dente com uma cervejinha. E os caras tá arrematando aí, ó. Pera aí, fi. Pode entrar na contramão aqui, ó. Você é doido, né? Aqui, fi, ó. Olha. Segura, Henrique. Rapaz, ainda bem que não é meu filho isso aí. Que não é doido, doido, doido da cabeça, fi. Agora é só reto, hein. Certo e quarenta. Ó, a senhora é descendente de ser arense, né, Vitinho? Por quê? Esse pote aí. Ô, louco. É que eu tenho a cabeçona, né? Logo de zéculhinho. Poxa, você que falou. De futuro, hein, mano. Cê leva. Olha esse grau, maluco. Rapaz, o cara não segura em nada. Tá com sarna, ó. Você não é um cachorro com sarna? Tá ligado aqui o cordão umbilical do homem. Ixi, sai fora, louco. Tá logo plugado um no outro. Ixi. Ixi, ixi. E o zéio tá na frente, hein. Um cabo USB, um tênisinho da promoção, ó. Ô, você, mano. Cê tá feliz com quem, cara? O quê? Essas patifarias aí. Cê tá amarrado aí no cabo USB, fi. Olha aí, ó. Então segura aí, Henrique. Chama. Neutral, hein, rapaz. Na rodovia. Neutral? Neutral mesmo, tá aqui no painel escrito. Neutral na rodovia, ó. Logo, Pedro Bial. Vamos aí, mano. Será essa carniça aí, rapaz? Vamos embora. Vamos aí, então, rapaz. Estamos quase chegando, mano. Falta mais ou menos uma horinha aí só, certo? 10 quilômetros. Provavelmente eu volto aí com vocês na hora que nós já estiver na balsa lá, pronto pra atravessar o bagulho, hein. E é isso, rapaz. Até daqui a pouco, mano. Aí, rapaziada. Estamos aqui na balsa do camarada já, que nós vamos comprar o saveirão. Estamos aqui. As motinhas já estão aqui. Se liga, ó. O bichão tá lá dentro. É a barulheira da bexiga. O Ariel tá aqui, ó. Só. Asquidão, Dom. Mano, eu tô meio que enjoado, hein. Cadê o Kaique, mano? Tá lá em cima, na bolinha. O piloto. Ele tá lá em cima. Ah, ele aqui, ó. Ah, não. Deixa eu ver. Logo a rose. Ô, pigarro. Pera aí que eu vou aí atrás. Não vai ser atropelado. Pô, mano. Pula pra trás. O motorista nem viu o motorista. Pulou igual um T, mano. O piloto. Nossa. Rapaz. Ele tava inadando, ó. Nossa. Era logo a rose do Titanic. Logo asquidão, Dom. Asquidão, Dom. Eita. Cadê ele? Logo assim, ó. Até chegar ali. O Rick. Ele tava nadando atrás, ó. O Rick logo caiu. O Rick logo caiu aqui, mano. Asquidão, Asquidão. Os cara parece que nunca viu um barquinho, rapaz, na vida. Barquinho nada, né? Olha o tamanho da parada. Acelera aí, motorista. Acho que ele mandou uma mensagem pro piloto de barra d'água. Fih, calma aí. Olha lá ele lá, ó. Ó, bicho. Tem braço, hein? E fôlego. Asquidão, Asquidão. Quem tem é ele, hein, rapaz. Aí, ó. Aqui é o motorista, piloto. Sei lá quem ele é. Será que dá pra não ir pular aqui? Comandante aqui, amigo. Vai devagar, amigo. Ó, Rick, vai bater de cabeça na pedra, hein? Oxe, eu tô de capacete, fi. Ai, nossa. Eu tô de capacete, rapaz. Não olha pra mim, não. Ô, miséria. Putz aqui lá. Já cheguei, amor, rapaz. Hã? A escada aqui, Vitinho. É pior, né? É, né? Deixa eu subir aqui. O cara tem logo um cachorro aqui, ó. Vai melhor de bom. Ó, prende esse cachorro aí, fi. Me atacar. Eu acho aí, meu filho. O cachorro morre, não. Me atacar aqui, eu já dou uma bicuda nele, cara. Eles vão pensar que é uma perna de galinha, vou ver. Nossa, ainda bem que eu tava de capacete, hein, cara. Aí, rapaz. Se liga, o Saverão, hein, mano. Olha que cara do rito, mano. Olha que cara do meu fi. Olha isso aqui. Tá falando do outro aí, né? Comédico. Se o Saver aí, ó. Se o Saver é do meu fi. Chique. Tão vendendo ela aí. Pode dar uma olhada aí, quiser dar uma partida aí. Ó, vamos ver. Não é só, hein. Qual que é a parada? Conheço essa placa, né? A suspensão dela não tá funcionando muito bem, não, né? Tem que levar pra dar uma ajustada, né? Não, eu não entendo essas coisas, não, menino. Pra mim, é só pegar e andar aí. Ele falou no anúncio lá, no Facebook. Ah, deve estar, que o menino só faz isso. Os menino só faz cagado nesse carro aí. Olha o que a merda que ele fez aí. Mas aí, hein, rapa. Se você me segue lá no Insta, você já tá ligado o que que é, hein, mano. Se você não segue, corre lá pra você ver, mano. Que é idêntico o bagulho, ó. Super surfe aí. Não, Vitinho. Não fala isso, não, mano. As rodas aí, ó. Mesma cor, mesma parada, tudo. E aí, só começar uns projetinhos nela aí depois, hein, rapa. É que eu vou comprar, né? Então eu tenho que dar uma volta. Aí, meu filho, você não tá falando isso, não, entendeu? Porque, assim, Eu sou velho, mas tem muita gente que copia, né, amigo? Cuidado aí, né? Olha o que seu pai tá fazendo. Ô, miserável. Desce daí, cara. Eu vou botar tração traseira, essa saveira aí. É 4x4, filho. Vai desmerecer a saveira do meu filho? Vou. Desmerece meus automóveis. Aí, rapa. Bagulho, mano, tá? Vou quebrar o bagulho aí. Asquidão, rapa, asquidão. Cuidado aí. Depois, rapa. Só põe um somzinho aqui, hein, mano. Ó a carroceria que tá achada. Ô, Gabriel. O que eu quero fazer uns frete? Oi. Monta aí, monta aí vocês atrás aí. Vamos ver. Entra aí, galera. Então sai daí de dentro, né? Deixa eu montar. Não. Atrás, filho. O pessoal bom só ficou na garuca. Olha aí, meu tio. Monta aí. Acho que só cabe dois. Eu vou aí dentro, pera aí. Se liga, rapa. Tá fora. Dá atenção. Eita. Oxi. Oxi. Rapaz, não fica. Aí, rapa. O para-choque tá vindo. Fala lá do que pra cá, mano. Aí, rapa. Bagulho, os caras já dá pra carregar. Dá pra carregar os camaradas aí atrás já, ó. E como que ainda vai atravessar esse rio, mano? Vai por ela ali, ó. Tem as tabuinhas ali, o cara falou. Putz, é nada que vai levar no barco. Ué, vai descer lá do outro lado, lá. Ô, meu filho, você tá falando demais aí, mas você não me falou aqui da entrada lá. É, cinco milzinhos. Já combinei com o seu filho lá. Ah, na entrada vai ser na parcelinha lá. É, os outros 15 na pedaladinha aí. Ô, moleque, nem pra vender o trem direito, que o pedaladinho era à vista. Poxa, mas ainda tá comprando o trem ou o carro? Ah, meu filho, cala a boca aí, ó. O trem direito aí, tá vendendo errado, é? Tá bom aqui, senão o pedal tem uma boca ali, vocês vão ver. Mas é isso, rapa. Vou tá finalizando esse videozão aqui com vocês, mano. Aguarde os próximos videozão com essa Verona aí, nova do canal, certo? Fizemos uma viagem pra vir, tá buscando o bagulho, hein? Se você não tá ligado ainda, eu já falei, mano. Vai lá no Instagram. Oi, guarda até sábado aí, mano. Pra vocês verem o videozão que vai sair aí, certo, mano? Vai sair vários videozão da hora com ela aí. Passa no canal da rapazeta na descrição, mano. É nóis, valeu, falou. Até o próximo videozão. Tamo junto e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.